Salve a todos, esse foi ele e bem-vindos ao podcast Fale Francês da Bec Elisar. Eu não podia deixar de convidar como primeira convidada a nossa professora, coordenadora, Gabi Lewis. Gabi, como que a sua família reagiu quando você falou que ia para a França? É, foi difícil, né? Primeiro que os meus pais, os meus pais são muito conservadores. Meu pai também é estrangeiro, meu pai é americano, por isso que eu tenho esse sobrenome estranho. E, mas, mesmo com toda dificuldade, né, de ver o seu filho, enfim, tomar o seu caminho, é importante também, e eles têm, tinham essa ciência, de que é importante, primeiro, você agarrar essa oportunidade que é única, você ir para um país estrangeiro, ainda mais com uma bolsa, principalmente, né, na situação atual que a gente vive, falando de pandemia, falando de falta de oportunidade nas universidades, né, agarrar essa oportunidade é algo único, porque não é, não é todo mundo que tem condições de ir estudar fora, e também porque no mercado de trabalho, ter um francês ou ter uma língua estrangeira que não conta mais o inglês, né, o inglês, depois do processo de globalização, é já muito claro que isso é exigido da sua parte, né, de você. Você tem que falar inglês. Acabou. Mas... Para você se diferenciar, o que tem que... Exatamente. Para você se diferenciar, né, para você ser remarcável no ponto de vista, né, do mercado de trabalho, você precisa apresentar um au-delà, né, um a mais, que, com certeza, o francês é uma dessas coisas que pontua e, hoje em dia, tem crescido muito, né, esse olhar para o francês, né? Isso é muito interessante, porque você falou assim, tem crescido muito. Eu concordo com você, tem crescido muito. As empresas até multinacionais aqui no Brasil têm tido cada vez mais, etc. Mas também é algo que há tantos e tantos e tantos anos existe esse apreço pelo francês, né? O francês... Por que as pessoas falam que o francês é chique e essas coisas? Porque é uma construção... A gente até estava conversando ontem numa reunião de professores. É uma construção de séculos. Histórica. Uma construção histórica. Antigamente, as cortes nos países, diversos países europeus, falavam francês, porque francês era a língua chique. Então, é algo que, ainda hoje, desde séculos e séculos, falar francês é algo que te eleva, e eu quero que vocês tomem cuidado com essa palavra, né? Que te eleva no sentido de destaca. Ela te tira da massa. É isso. Hoje a massa precisa falar inglês. Mas se você quer ter uma oportunidade a mais, ter um diferencial a mais, se destacar, você precisa escolher algo que te destaque. Óbvio que existem vários caminhos. Você tem que falar que você vai aprender, sei lá, qualquer língua, japonês. Você vai se destacar também. Mas o francês é uma língua que tem uma notoriedade no mundo todo. E por ter uma notoriedade no mundo todo, é um pouco globalizada, né? Um pouco, não, bastante globalizada também. Enfim. Exato. Eu me lembrei hoje. Tive essa conversa também com os alunos. E a gente, né, Ramon Turreton, a gente voltou lá pro latim. O latim teve dois filhos diretos, né? Que foi o italiano e o francês. E o francês, ele teve essa praça porque as cortes falavam francês. Inclusive, você comentando dessa história, eu lembrei de uma da história que tem da corte da rainha da Inglaterra. Que na época, né, o povo falava inglês, mas a corte falava francês. Então, teve um baile do rei, se eu não me engano, de Guilherme VI, texto, que ele soltou uma frase em francês. Ele estava ajeitando algo na roupa de uma dama, de companhia da rainha. E aí, houve um burburinho na sala. E ele falou, oni, que não existe mais, né? Mas, oni, que não existe mais, né? Mas, mais ou menos, maldito seja quem pense maldito. Não estou fazendo nada. E que hoje, até hoje, isso existe no brasão da guarda da rainha da Inglaterra. Então, isso é... Em francês? Em francês. Em francês, porque a guarda, né? Primeiro, a guarda da rainha é suíça. E na suíça se fala francês, assim como na França. E também, para marcar esse evento, né? E esse evento aconteceu em francês, justamente porque a corte falava francês. E aí, o inglês, ele aparece lá no final da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem os dois documentos, o Tatá de Versailles, escrito em francês e em inglês. E aí, a gente já tem uma outra configuração, né? Isso. E essas, justamente, essas configurações do mundo, como a gente conhece hoje, a língua francesa sempre foi uma língua... Por isso que ela tem um presente na diplomacia ainda hoje. Ela sempre foi uma língua muito importante, né? Como era falada pelas cortes, muitos dos tratados eram em francês, né? Porque era a língua que todos falavam. Era como se fosse o inglês, antigamente. De hoje, né? Gabi, voltando aqui ao nosso ambiente, eu queria perguntar para você, você que foi professora em tantos lugares, de tantas formas diferentes também, mas eu queria perguntar para você como você sente a diferença, e você viveu essa experiência também de aprender francês já também, como você entende a diferença entre aprender francês, como a maioria das pessoas costumam aprender, e aqui dentro do francês ativo, as pessoas que a gente fala ativam o francês, por isso que a gente chama eles de ativadores. O que você percebe de diferença? É, eu tomo a fala da diferença entre comunicar e falar uma língua estrangeira, porque a partir do momento em que você toma as rédeas, né, desse seu caminho, desse seu parcours, onde você realmente é um ativador, você está ativamente engajado nesse processo, então você está, primeiramente, ter uma ouverture d'esprit, né, estar aberto e entender, primeiramente, que o francês, ele tem a sua própria, sua própria história, sua própria construção histórica, social, e que é muito distinta do português, principalmente o português fala do Brasil, então, primeiramente, não se apegar a essas comparações, entender que o francês, ele tem a sua própria natureza, e praticar, estar o máximo de contato possível com o francês, fazer com que o francês, ele passe a fazer parte do seu cotidiano, você tenha frequentemente contato com ele, e eu acho que essa é o que faz total diferença entre o comunicar e o falar, porque o falar, você tem um domínio que vai além do mundo linguístico, também é cultural, também é social, e eu acho que essa diferença de aprender o francês em outros, enfim, em lugares gerais, na escola, na universidade, enfim, até no cotidiano, a gente pode fazer uma viagem para a França e não aprender uma palavra, também pode acontecer. Palavras, né? Essa que é a questão também. Exato, ou aprender palavras, né? Aprender a comunicar, a se comunicar, que em francês é só, não é pronominal, é comunicar. Comunique. Mas, não falar, né? Porque o falar, ele exige um engagement, ele exige que você realmente seja um ativador, como a gente fala no francês ativo. Você tem que ter um contato muito próximo com o francês e fazer com que o francês faça parte do seu dia, do seu cotidiano. E rolar. É um estilo de vida, né? Falando nisso, assim, estilo de vida, eu falo muito para os alunos que a coisa vai ficando cada vez mais natural na hora que você não tem que ir estudar francês. Não tem que parar a vida para estudar francês. Porque francês já está tanto na sua vida que você nem percebe mais o limite entre eu estou estudando ou eu estou vivendo.